Quando eu te conheci Não vou voltar atrás, aguenta coração Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Se tudo que é proibido é mais gostoso Eu não vou te deixar nunca Vem! A gente tá te dando Quando eu te conheci, você não falou nada Não contou que era casado, só quis se envolver Agora que eu me apaixonei, você vem e fala Tentei me afastar, mas te juro não deu Agora eu entendo Por que tanto sigilo e tanta distrição Mas já cheguei até aqui Não vou voltar atrás, aguenta coração Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho vinho, boca a pio Eu sei que é perigoso, mas é mais gostoso Com um coração a pio Não consigo acreditar que você já me esqueceu Muito menos aceitar Alguém que não seja eu Ela ganha os teus carinhos Ela prova dos teus beijos Te fala de amor baixinho Ela mata os teus desejos Dói demais Te ver assim vivendo em outros braços Dói demais Queria ter um coração de aço Dói demais Te ver assim vivendo em outros braços Dói demais Queria ter um coração de aço Dói, dói, dói Te ver assim com outro alguém De moçadas não sei o que faço Dói, dói, dói Juro, nessa hora eu queria ter um coração De aço É a verdade Porque já não sei o que faço Pra ter um coração De aço, de aço, de aço Não consigo acreditar que você já me esqueceu Muito menos aceita Alguém que não seja eu Ela ganha os teus carinhos Ela prova dos teus beijos Te fala de amor baixinho Ela mata os teus desejos Dói demais Te ver assim vivendo em outros braços Dói demais Queria ter um coração de aço Dói demais Te ver assim vivendo em outros braços Dói demais Queria ter um coração de aço Dói, dói, dói Te ver assim com outro alguém De moçadas não sei o que faço Dói, dói, dói Juro, nessa hora eu queria ter um coração De aço De aço É a verdade Porque já não sei o que faço Pra ter um coração De aço, de aço, de aço É a verdade Porque já não sei o que faço Pra ter um coração De aço, de aço Um coração de aço Maldita hora que eu fui beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora foi você Na minha vida Bebi, baquei nessa viagem Voltei ao passado e lembrei de você Do amor gostoso dos amassos pelos cantos Do seu carinho, pois eu te amava tanto Mas por favor me acorde desse sonho Só um whisky confundindo a minha mente Seria bom se tivesse acontecido Mas foi tudo diferente Maldita hora que eu fui beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora foi você Na minha vida Maldita hora que eu fui beber Beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora foi você Na minha vida Eu joguei algo que não estancou a ferida E chama pra dançar Bebi, baquei nessa viagem Voltei ao passado e lembrei de você Do amor gostoso dos amassos pelos cantos Do seu carinho, pois eu te amava tanto Mas por favor me acorde desse sonho Só um whisky confundindo a minha mente Seria bom se tivesse acontecido Mas foi tudo diferente Maldita hora que eu fui beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora foi você Na minha vida Maldita hora que eu fui beber Beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora foi você Na minha vida Maldita hora que eu fui beber Beber A lágrima caiu foi por você Eu joguei algo que não estancou a ferida Maldita hora, foi você na minha vida Maldita hora que eu fui beber A lágrima caiu, foi por você Eu joguei álcool e não estancou a ferida Maldita hora, foi você na minha vida Rasta a chinela, o forró mais gostoso do Brasil Valeu! Rasta a chinela Desde o começo vivi a largada, afogada, em dose, em dose E o garçom já me conheci, dizia até que outro corre Sempre gostei do brinque separa da noite de farra Mas não apostei num beijo discreto, olha só Que pirraça, lembro tão bem Cabelo molhado, curto cacheado E tinha também perfume suave, tipo adocicado Eu já mudei até o meu status Os contatos estão bloqueados Sabe por quê? Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama adrenalina Nós dois é papo perfeito, se completa, feito álcool e gasolina Você mudou minha vida Arrasta a chinela Você mudou minha vida Lembro tão bem Cabelo molhado, curto cacheado E tinha também E tinha também perfume suave, tipo adocicado Eu já mudei até o meu status Os contatos estão bloqueados Sabe por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama adrenalina Nós dois é papo perfeito, se completa, feito álcool e gasolina Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama adrenalina Nós dois é papo perfeito, se completa, feito álcool e gasolina Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama adrenalina Nós dois é papo perfeito, se completa, feito álcool e gasolina Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama adrenalina Nós dois é papo perfeito, se completa, feito algo em gasolina Você mudou minha vida